Mãos à obra! O que fazer com um pedaço de plasticina verde que sobrou depois de já não precisarmos de mais plantas nem ervas? Ora, a resposta é óbvia! Um dinossauro! Vais precisar apenas de um bom bocado de plasticina verde escura. Para começar, amassamos um bocado para amolecer e vamos moldando até ficar assim com esta forma de feijão verde. Atenção que numa das pontas já se começa a notar o formato da cabeça. A seguir, pegamos em dois pedaços mais pequenos e moldamos dois braços. Não esquecer de separar a mão assim ao meio para ficar com dois dedos. Depois dos braços fazemos as patas, assim com esta forma de presunto e também com dois dedos nos pés. O passo seguinte vai ser juntar estes elementos ao corpo. Começamos pelas patas. E a seguir, as mãos. Para terminar e dar-lhe um ar mesmo pré-histórico, fazemos quatro triângulos pequenos e colamos nas costas fazendo aquela espinha dorsal típica desta espécie que é assim tipo um... Coisossauro. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Amassar bem e moldar o corpo em forma de feijão verde gordinho com uma espécie de cabeça na ponta. Pegar em dois pedaços mais pequenos e fazer dois braços com dois dedos em cada mão. Fazer duas patas em forma de presunto e também com dois dedos em cada pé. Juntar os elementos todos ao corpo, começando pelas patas e a seguir os braços. Para terminar, fazer quatro triângulos que vão ser a espinha dorsal ameaçadora deste monstro pré-histórico. Agora, se quiserem, podem fazer dois pequenos furos no lugar dos olhos ou até, quem sabe, uma boquinha assim como esta para ele dizer olá. Olha que querido, parece-se um pato. Aliás, esta espécie a partir de hoje fica conhecida como o pato ao sal.